Notícia boa pra você, empresário. Olha só que oportunidade especial de obter até 100% de desconto no ICMS e ainda se projetar como apoiador de projetos culturais em nosso estado. Estou falando do Programa Estadual de Incentiva à Cultura, o Programa Goiáses. Através dele, o empresário pode converter o valor que pagaria do ICMS para patrocinar algum projeto cultural aqui em Goiás. O nosso objetivo é democratizar e manter o acesso à cultura e a sua empresa é peça-chave nessa iniciativa. Para participar é muito simples, basta escolher um dos projetos culturais aprovados pelo Programa Goiáses para financiar. Funciona assim, primeiro o artista ou produtor inscreve seu projeto na plataforma Mapa Goiano. Depois, esses projetos passam pela curadoria do Conselho Estadual de Cultura. Após esse processo, os projetos culturais aprovados pelo Conselho ficam disponíveis em um banco de dados no site da Secretaria de Estado da Cultura, www.cultura.gov.br, na aba Programa Goiáses. E aí é só escolher aquela iniciativa que é a cara da sua empresa. Com esses dados em mãos, a empresa interessada deve enviar um ofício para o e-mail protocolo.cultura.gov.br, endereçada ao Secretário de Cultura e deve informar neste documento qual projeto deseja patrocinar. O modelo de ofício também está aqui, no site da Cultura. Basta preencher com as informações. Junto ao ofício, o empresário também precisa enviar Cópia do contrato social com a última alteração do ato constitutivo da empresa apoiadora. Cópia do RG e CPF do dirigente ou representante legal da empresa apoiadora. Comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ da empresa apoiadora. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos fiscais federais, municipais e estaduais da empresa apoiadora. Declaração ou certidão de regularidade no cadim estadual da empresa apoiadora. Depois de enviar o ofício e os documentos, a Secretaria da Cultura inicia os trâmites internos junto à Secretaria da Economia. Agora é só aguardar o retorno da Secretaria da Cultura que informará sobre a concessão de benefício fiscal pela Secretaria da Economia e o percentual de desconto a ser liberado para a sua empresa. Assim que o benefício é concedido, o percentual de ICMS é liberado para abatimento. Depois disso, a sua empresa transfere o valor previsto no projeto que escolheu para a conta específica da proposta para que o artista execute a ação. É bom lembrar que o abatimento do ICMS pode ser até de 100% do valor do projeto, obedecendo a faixa de valores para crédito otorgado do ICMS. Empresário, seja mais parceiro da cultura goiana. Participe do programa Goiáses e nos ajude a patrocinar nossos eventos e artistas. Paiva Goiáses e nos ajude a patrocinar nossa na geht hippologie. Eu sou o o roteais que aonde usamos para-me a ficar toda a tua empresa. Obrigado.